Boas pessoal, daqui quem fala é o que eu sou o Max e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos a jogar de Ekran Jungle e eu digo-vos que este jogo foi uma distribuição completa e é bastante rápido. Portanto espero que gostem e obrigado por assistirem. Bem, começamos aqui a dar um enfeidezinho nível 1 na jungle do inimigo, eles não metem o ward, não dão zoning, portanto isto é uma estratégia bastante fácil. De seguida nós vamos chegar a nível 2, não é? E em vez de limparmos e emitemos o W para ter E ou E clear, até gankamos midlane. Tivemos o Ghost, E, e ainda por cima a nível acertou o Q, e o Ayaço não tem hipótese nenhuma e pronto, first blood. Logo a nível 2, o midlane ainda não estava nível 1. Isto vai atrasar um bocado a nossa clear, porque temos o W para recuperar a vida, nem para tirar dano em área, mas o Q faz o seu trabalhinho. Ainda por cima com o down reduction que isto recebe pelas vezes que usamos, dá para fazer, eu sei, estamos a fazer 2 reds, mas pronto, é red, red é bastante forte, não é? Ainda por cima o ramos demora tempo a fazer a jungle, portanto é tranquilo. Fazemos agora os Wolves e depois vamos para o nosso Blue. O Blue é importante, nós como estamos a sepama o Q, então no inicio do jogo a mana perde-se o B, apesar de estarmos na jungle. Pronto, já temos o W, agora a nossa clear já é mais forte. Olha, o palhaço do Remus roubou-nos o Blue. O gajo está a nível 2. Ah, isto é bastante fácil, isto aqui é o Q. Apesar de estarmos a muito menos vida do que ele, é bastante fácil. O Q90 mid, porque pronto, qual é o secreto para dar a cabo do Ayaço? O gajo, como estão sempre inters, é só gancar. Ainda flashou. Onde é que ele vai? Ainda vamos atrás dele, será que o apanhamos? Não temos nada para fazer no redside. Oh, olha o gajo. O gajo vai se suicidar, não é? Tem-lhe de morrer para mim, portanto, suicida. Tenho que o cara a se suicidar no torre da pote do inicio. Fazer o Drake, talvez. Eles não estão aqui perto, portanto... Não estão aqui perto, não sei, não sei onde é que andamos ramos, mas a gente tenta fazer o Drake. Não perdo nada por isso. Ainda não fomos base, devíamos ter e já temos 1.900 de golo. E aí, eu estou fightando a mídia. Esquece o Drake, nos dar a nível. Tivemos o gosto novamente, é... Ah, bem acabou o momento aqui a saltar. Bem, olha o Ayaço voltou. Pronto. Se tu queres morrer, é na boa. 3-0. Matar duas vezes o Ayaço. Temos aqui uma fight. Tentamos empurrar o Swain para a botlane. Sim. Boa parede da Anivia? Ah, mas não conseguimos aviar o Ramos, só apanhámos o Swain. Será que é desta vez que fazemos o Drake? A botlane está ali. Mais uma vez, não sabemos do Ramos. Ayaço está a mídia, a Anivia não. Mas eles sabem que eu estou aqui. Ok, não era porque está a missão. Se eles estão a subir, eles estão a SS. Esquece. Ah, vem da Anivia. Esquece. Voltar a farmar, não é? Não. Vamos ganhar cá a mídia mais uma vez. Ainda por cima com o ultimate. E empurramos o Yasuo para cima do ultimate da Anivia ainda por cima. Não tem hipótese. Mais uma kill para Anivia. Ele neste momento já se deve estar a passar. A nossa colher é muito mais rápida do que o Ramos. Dá-nos um bocado de inveja. O Ramos está ali na topa, vai estar com o JP e o Gunassus. Até por aí estamos e roubamos o Grump e o Blue ao mesmo tempo. Isto é que é preciso ter coragem. Que é para virar o Jangalini e roubar dois campos ao mesmo tempo. Quem é que está a pingar o Rift? É errado. Mas eles estão a ganchar a mídia. Será que eles sobrevivem? Depois do Grump sai disparado para ali. O Grump dá-nos alguma vida. Mas não vem na Ghost? Isto. Também não teve hipótese. Bora. Já que voltamos a entrar, não é melhor não. A nossa vida não está assim lá muito boa. Infelizmente o Ghost ajuda-nos a fugir do Ramos. Será que ainda está? Não. Yasuo. Oi, oi. Isto não é uma luta que eu consigo ganhar. Yasuo e vem. É. Flash. Nice. Por favor. Vamos agancar a bot lane. A gente está ali a fightar. Vamos só matar o Swen enquanto a Vayne fight aos outros. Vamos do ultimate. Nice. Vire nos dois. Será que ainda conseguimos levar a Vayne? Nós não temos Conqueror. Ui, ui. Isto foi mais próximo do que eu queria. Mas o Morgan acertou aqui. Será que é desta que pedimos o Drake? Acho que sim. Bem. Há bocado íamos morrendo. Porquê? Porque eu não trouxe o Conqueror. Eu prefiro trazer a phase rush porque ajuda-nos a manter em cima dos garros. Mas isso claro pois dá um bocado de sustain e naquelas fights mais prolongadas o Conqueror dá-nos muito mais vida. Mas pronto. Pelo menos. Temos sorte. Olha o Ramos. Ui, ainda por cima se vai ter boda mal. Será que consigo fugir? Ui. Ah, o gajo deu-me tanto palhaço. Mas ao dar-me tanto morre. Não morre. Mais uma vez o Conqueror podia ser necessário. Mas não. Ah, o Ramos faz sua. Ok, será que a enemy ainda o apanha? Agora o Ramos. É, planta. Rei do Aftershock. Mas outro gajo que se vai suicidar. E vai mesmo. Será que esse gajo morre para mim? É. Nós vamos fazer aqui. 1.800 de golo. Chegamos à base. Fazemos o Divine Sunderer. Item OP. Eu não gosto da Trinity Enforcer porque eu sei o Divine Sunderer. E a seguir Star Axe Gage. Ah, e depois vamos fazer o Rift Herald. Porque eu estou fazendo o Rift Herald. A build é Divine Sunderer. Pronto. Tem a Shin. Spamar o quê? Ativar a Shin. Damos sempre muito mais dano. Depois é item praticamente tanque com algum dano. Costumo fazer Star Axe Gage porque acho que esse item está bastante forte neste momento. E depois Dead Man's Plate e Spirit Visage para aumentar o healing e isso tudo. Para fazer que ficamos uma máquina imparável. Ok, temos o Rift Herald. Eu queria meter uma ward e se eu queria meter o Rift Herald. Agora vai para a Midnail. Vamos gancar o Yasui então. Para levarmos a torre. Isto não estava planeado. Mas pronto. Yasui não tem lá muitas hipóteses. Olha só para esta velocidade. Phase Rush mais Ghost. É, garantei hipótese. Nice. Levamos a torre. Dá um bocadinho mais jungle invade. Pronto. Não dou jungle invade nenhum. Se não queres. Olhe o Ramos. Não roubamos o Ramos. Não roubamos o Ramos. Ui, ui. Dodds, não é? Smite, que é para quando ele nos der tanto. Temos aftershock. Caracas. Ai, ok. Ainda matamos o Swain. Coitado. Nice. Morgan é. Ai, Swain está morto. E ainda não matámos o Ramos, infelizmente. É melhor não irmos à Vayne, não é? Não. Não se trata do assunto. Não vale a pena arriscar a nossa vida para ir à Vayne. Ainda se montamos 9-0-2. Perfecto score. Continuamos aqui a farmar a jungle. Se que ele quer ver é nosso. SS do Nasus. Ainda não vi o Nasus neste jogo. Ainda não vi o Nasus neste jogo. Quer dizer, vi há bocado que eu estava a fugir deles. Mas, vi há bocado que eu estava a fugir deles. Mas, parejo. Acho que o GP é uma única vez que eu estava a fugir. Ei lá de safar. Também é o Nasus. Não é nada. Assim, de tão apressivo. Nosso redzinho. E agora vamos para as pedras. Acho que é a primeira vez que tu fazias pedras neste jogo. Elas estão um bocado fracas, realmente. Aquela pedrinha pequenina então morreu. 3 kills. Também. Botlane. Botlane. Será que vai botlane? O que é que Yasu está a fazer no botlane? Vem, vem aí. Se calhar ainda temos que cuidar. Não tenho ulti 14 segundos. Quero começar a dar base. O Jin do root. Yasu vem até mim. Entra no Yasu. Yasu não tem hipótese. Slow do red. Ah, esse o Jin me matou. Eu já tenho ulti mate. Temos que procurar para dar dive. E a nível GP matar o Nasus na top. E a equipe inimiga do sorrider. Eu bem vos disse que isto ia ser um jogo rápido. Bem. Espero que tenham gostado. E obrigado por assistirem. Tchau. Tchau. Tchau.